Música O décimo segundo colocado, a sexta pega de boi do mato aqui do parque, José Maurício Veio, fez o tempo de um minuto, 27 segundos e 24 centésimos Veio representando o Araçá, lá da Queimada Nova, aqui do município Vaqueiros, que correu com o boi, 36, Zezinho e Jailson, vai levar 400 reais Quem vai entregar aqui, quem vai entregar? Yara vai entregar, Zezinho e Jailson, 400 reais E representando o Araçá, vai levar o décimo segundo prêmio Pode abrir o envelope e contar o dinheiro, viu padrão O décimo primeiro Fez o tempo de 1h23, 1h23, 97 centésimos, correu com o boi Com o boi 96, representante da Fazenda Bom Jardim É tudo parênteses, bicho Tem um sobrinho, bebê e clave é isso Vai levar também 400 reais, quem vai entregar aqui pra eles? Dona Luzia Entrega aí Tira o dinheiro do envelope, mostra o busão Mostra que o envelope tá cheio, não tá vazio Opa, é pra mim O dinheiro aí já tá manso, viu bicho Mas brabo era o boi, não era não Abraço aí pra toda vaqueirama lá do município de Capitão de Arrasa Oliveira Vaqueirama lá de São Francisco de Assis Deixar aqui o convite dos amigos aí pras pegas aí na região Sábado que vem tem uma pega lá no Luiz Viana Eu não sei dizer a premiação Até me convidaram pra instalar, mas não vai ser possível pra mim Já tinha feito dois compromissos seguidos, três não vai ter como eu cumprir Deixar também o convite do nosso amigo Amaraí Iacelino pro dia 16 lá No Barreirinho do Nucenso do Piauí, no Parque São Jorge Deixar o convite aí dos amigos lá do parque Nossa Senhora Aparecida Lá em São Francisco de Assis Vocês são convidados também Lá pra o dia Dia 2 São Francisco de Assis, parece que é É dia 2, sábado que vem Parque Nossa Senhora Aparecida lá Em São Francisco de Assis E o décimo colocado Décimo colocado de hoje Vai levar também 400 reais Fez o tempo de 1 minuto, 10 segundos e 25 centésimos Com o gol e 78 Vem representando Capitão Gervas Oliveira Joaquim Joaquim e Jarbas Joaquim e Jarbas Chega aí Ronaldão da Cancela É o homem da pancada É o homem de ferro, viu Tira um pacote de dentro Passa aqui pro outro lado Tira o pacote É pra mostrar pro Zão que vai dinheiro Não é só envelope vazio O nono colocado O nono colocado Fez o tempo Opa, caiu o dinheiro do chão Fez o tempo de 1 minuto, 4 segundos e 34 centésimos Correu com o gol de 920 Represa tanto É mais um de Capitão Gervas Oliveira Parque Francisco Norberto Alô Vaquerama do Parque Francisco Norberto Zé Neto e Marcos Vinícius Chega pra cá Zé Neto e Marcos Vinícius 400 reais 1 minuto, 4 segundos e 34 centésimos Quem vai entregar isso aqui Dona Luzia Zé Neto Chega aqui professora Professora Dura Maria da Auxiliadora Maria das Dures O nono colocado também vai levar 400 reais Fez o tempo de 40 e 9 segundos e 54 centésimos Correu com o gol de número 15 Representando Oh rapaz, é o homem da santa Representando a nova fortaleza Lagoa do Barro do Piauí João e Jailson É o homem que foi sorteado com a santa João e Jailson Lagoa da Barragem Lagoa do Novo São Fortaleza É o homem do peixe Não é o Joãozinho? Aí eu fui lá Comer um peixinho Por lá Aquelas quebradas O sétimo colocado Vai levar também 400 reais Fez o tempo de 46 segundos e 26 centésimos Correu com o voo de 56 Representante de Lagoa Grande Jailson, Jailson e Graciel Jailson e Graciel Quem vai entregar aqui? Lagoa Grande é município de onde? Capitão Jarvás Oliveira Capitão Jarvás Oliveira É em peso, viu? A querama do Capitão aí É em peso O sexto colocado vai levar também 400 reais Fez o tempo de 29 segundos e 55 centésimos Representante do Parque Francisco Norberto Capitão Jarvás Oliveira Com o voo de 103 Zé Neto e Marcos Vinicius Novamente Alzão de novo Cadê o Bonfim? Bonfim pra entregar o prêmio aí Cadê a mulher? É o sexto É o sexto É o sexto, isso aí Agora nós vamos pra o quinto colocado O quinto colocado vai levar o dinheiro e o troféu, viu? 400 reais e troféu Fez o tempo de 26 segundos e 94 centésimos Mais uma dupla lá de Capitão Jarvás Oliveira Correu com o voo de 58 Representando o Parque União do Vaqueiro Alô, vaqueirama do Parque União do Vaqueiro Luélio Diogo Cadê o Luélio? Aqui meu parceiro Diogo Entrega aqui pros meninos aí Bota o dinheiro pro Zão contar Tem o troféu também, ó É o quinto É o quinto lugar Leva o troféu também, né? Vai dar certo aí Aí eu herdeiro, né? Esse aqui é o ôm do boi É o ôm do boi, esse aí, né? É o vigia Chega em casa de mamãe Papai tava lá Só correu o boi E comeu uma carne só Será que esse menino não é Concordado com o parque? Tem aí o quarto colocado O quarto colocado com 24 segundos e 32 centésimos Representando aí o Parque Vaqueiro Louco Aí, aí Cadê a Vaqueirema do Parque? Vaqueiro Louco Um abraço aí Vaqueirema do Parque Vaqueiro Louco Foi sábado pra passar Da festa lá, viu? Correu o comboio 61 Aí Júlio César Vai levar 500 reais Aí e Júlio César Quem vem entregar? Quem vem? Cadê Renatinho? Vem aqui Renatinho Traga aqui, Espreme Renatinho do canal Chega aí, rapaz Chega aí, entrega aí Espreme Ó, só temos agora Tem troféu também, viu? Tem troféu Quarto lugar também tem troféu Quanto dinheiro, meu filho? Quanto dinheiro? É diário a boa da boa Essa de hoje, viu? Ha, ha Terceiro lugar, terceiro lugar Vai levar 700 reais em troféu Fez um tempo de 23 segundos E 15 centésimos Representante É prata na casa Do José Maurício Correu o comboio 64 Comboio 64 João Gleidson João Gleidson E Luanderson Vamos ver, senhor mano Pabllo, Pabllo vai entregar E o troféuzão Troféu E troféu Terceiro lugar, viu? Espartilha o dinheiro aí, viu? Esfarem o bicho aí Olha aqui, Luan Vem aí Vem pra caralho Sou feio, mas tô na moda O segundo prêmio O segundo prêmio O segundo prêmio vai levar dinheiro e troféu Mil reais no segundo colocado O tempo de 18 segundos e 25 centésimos O Rio Comboio 66 vem representando Capitão Gervásio Oliveira Daniel e Gene Elson Daniel e Gene Elson A Bonfim entrega, a Bonfim chegou Bonfim chega aqui, Bonfim Daniel, tô agora do Capitão Gervásio Que antigamente era de queimada nova Ai Essas pegas de boi, hein? Essas pegas de boi arrumam cada endereço Rapaz E a dopla campeã de hoje Correu com o boi de número 100 Com o boi de número 100 Vem representando Parque Francisco Norberto Cartão Gervásio Oliveira Com o tempo de 16 segundos e 51 centésimos Eu acho que já é a terceira É a terceira o prêmio deles aqui, viu? Marcos Vinícius e Zaneto O campeão de hoje Marcos Vinícius e Zaneto Mil reais Mil e seiscentos reais E troféu Recebendo aí O prêmio de hoje Quero aqui em nome da dona Luzia Da professora Rosa Da dona Bonfim De toda vaqueirão Agradecer cada um de vocês Os vaqueiros Que participaram Que fizeram presentes Aqueles que colaboraram Galera do Cuau Galera do Brete Galera lá da Porteira As mulheres que fizeram Aquela comida maravilhosa Com todo carinho Saborosa O Gil lá do Espetim A galera da Ficha Da Senha A galera das Barracas Aos youtubers aí Dos canais que vêm divulgar Esse trabalho maravilhoso O David do Sertão Romário Feitosa O apoio da Prefeitura Municipal De Queimada Nova O prefeito Raimundo Júnior Zezinho Sonorização A galera daqui Vem fornecer as tendas Agradecer a todo mundo De coração Em nome da dona Luzia A cada um de vocês E ao público Que veio curtir E prestigiar essa festa Professora Boa noite a todos E a todas Neste momento Eu quero Agradecer A cada um de vocês Indistintamente Os patrocinadores Os vaqueiros E principalmente A Deus Nossa Senhora Aparecida Que é a patroleira Deste parque Eu quero agradecer A cada um Louvado seja a Deus Parabéns Obrigado Obrigado Deus abençoe cada um de nós E a gente se encontra por aí Dia 16 na Maraí Dia 2 Lá no São Francisco No parque Nossa Senhora Aparecida Dia 23 de setembro Lá na PEG Do Jeque da Santa Maria Quem for Para Quem for também Lá para Luiz Viana A gente se encontra por lá Um abraço a todo mundo Deus abençoe E tome piseiro